Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel Mais um vídeo para vocês aqui rapidamente Vamos aqui o que eu chamo de pegar o mercado no contrapé Então é o seguinte, olha só o que nós vamos fazer O nosso foco para esse vídeo aqui O nosso foco para esse tipo de trade, para essa técnica São jogadores, ouro, principalmente ouro, tá? Raro, acima de 10 mil coins Vocês já vão entender o motivo aí O pessoal está abrindo muito o PEC, está despejando no mercado Que não tem tempo de ficar filtrando um a um para ver quanto que está Então isso é bom para ouro comum também Você pega vários aí abaixo de 500, 400 para investimento Você pode guardar daqui a alguns dias aí, né? Alguns bons dias, né? Vocês podem vender mais caro Ou vender quando eles valorizarem Aí você vai ter que acompanhar todos os DMEs e tudo mais Diariamente, tá? E constantemente Outra dica é aqueles, são aqueles jogadores acima de 10 mil coins Eu vou mostrar na prática aqui para vocês Então, lendo, dá para a gente fazer bem aqui Com esse jogador, ó Goleiro, né? Vamos tratar de jogador, tá? Para ficar mais genérico, ó Dá uma olhada aqui, ó Bom, ele está mais ou menos neste mercado Neste momento na nossa plataforma Mais ou menos 11 mil coins Vamos dar uma olhada? Ó, vendendo a 11, vendendo Deixa eu ver se tem algum abaixo de Então, ó, por hora não Eu vou filtrar abaixo de Então, vamos aqui, ó 10, 750 Ah, não tem Então é isso mesmo Está vendendo a 11 ali Beleza, show de bola Como tem muitos Dá para lançar 10, 750 Ó lá, ó Tá vendo, ó Já caiu um de 9,800 Tá? Isso aqui acontece muito 7 mil coins 6 e poucos 6 e 200 Já vi 6 e 700 Então, o pessoal lança aqui Alguns pegam para investir Outros já pegam para fazer Reverter no mercado aí E reverter em coins, né? O retorno Desconta a cada venda Desconta 5% E aí, aí O pessoal que é mais jovem O pessoal juvenil aí no mercado, né? Ó, 9,500 Está vendo, ó Dá para vender ali 9, 10, 11, 15 Seria 11, 15 Sempre aquela técnica, né? Por esses valores aqui Uma diferença de 2 mil coins na venda, né? Para você ter um lucro legal aqui Então, por carta, né? Então, aqui teríamos que vender A 11 e 500 Para ter um lucro Só que ele tem muitos A 11 mil Eu não recomendo A menos que A noite, né? Aí vai ter que acompanhar Aí vai interferir Final de semana Né? Tem tudo isso aí Tem feriado Em São Paulo E etc Então tem que E está em evento, né? Então tem que ver Porém, a noite Ele sempre valoriza Não sei Agora Durante o evento Tem que acompanhar Alguns dá para vender Até mais caro 11, 500 Sempre tem um ou outro Que vai comprar Mas eu não venderia muito Não lançaria muito Porque não é o preço No momento Eu sempre busco O preço do momento Tá bom? Então aqui, assim como tem 9, 500 Tem 8 e pouco Pode ver, ó Vamos ver aqui, ó 9, eu já vou deixar 9, 8, 100 Tem 10 Vamos ver aqui O 10 seria vender A 11, né? Então aqui para lance Tem vários lances Pode ver que o lance inicial O cara lançou 1.400 Que é o mínimo dele E foram dando lance Até 9, 500 Até uns 8 e pouco Ali, uns 8, 500 E tal É ideal para a gente Dar um lance E acompanhar, né? Lógico que ele Vendendo a 11 Pode subir até um pouquinho Mais, né? 9, até 9 mil coins Ali estaria satisfatório Então, ó Se você acompanhar Aqui eu estou no lance Próximo, né? 3 minutos E tal Você pode fazer Por fora ali também Como que a gente pode Analisar? Por aqui, ó Então, ó Por que jogadores Acima de 10 mil? Para você ter um retorno bom Tá? O mínimo Desses jogadores Que eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar uma lista, tá? Mas vai servir como base apenas Depois você pode fazer Com outros jogadores Ouro, né? Acima de 8, 5 8, 6 Aí o over 8, 7, né? Tem algumas aqui na opção Aqui na lista Tem uns 10 aqui Que eu vou mostrar Eu vou fazer uma miscelânea Entre informe E jogadores De outro naipe especial ali Todo mundo vai entender aqui Beleza? O raciocínio, tá? Aí você vai aplicar Da sua forma Tá bom? Então, ó Vamos tentar pegar aqui Abaixo de 9 Pronto Vamos filtrar por aqui Ainda que Aqui eu não recomendo tanto Tá vendo? Subiu lá 43 minutos Só tenho certeza Que tem menos de 43 Não tem um monte Tá? Mas no filtro Que nos apresentou aqui Como tem linhas, né? Ele apresentou alguns jogadores Mas tem outros Tá bom? Então Eu sempre recomendo O filtro por aqui, ó Vamos aqui, ó Ó Tem... Opa Tirou aqui Ó Deixa eu mostrar por aqui, ó Vamos aqui Beleza Ó Apareceram 2 aqui Tá vendo, ó Barato Bom Aí você vem por aqui, ó Bom Você vê que apareceu aqui, ó De 10 e pouco, tá? E, ó Já vendeu ali, ó Ele tá ali, ó Tá? Ó Ainda tem, ó 10 e 500 Beleza? Beleza Então, ó Tenho de 10 ali Então, ó Apertaria o X Tá vendo, ó Como apareceu aqui, ó Apareceu mais um aqui Ó Xzinho No Xbox Mas aí vai na sua plataforma Até, ó Apareceu aqui o 9600 Não vou dar, né? Mas é um filtro É um lance legal, né? Pra acompanhar Vamos supor que ele esteja ali Há umas 2 horas da tarde 11 e 500 Já tá legal pegar 9500 Né? 9600, né? Se nós dermos E por aí vai Beleza? Já pegaram a técnica por aqui Certinho? Eu já peguei vários e já vendi Ó Vou mostrar os vendidos logo mais pra vocês Enquanto isso, ó Ah, pessoal Dá like aí Vamos mostrar alguns aqui, ó Pra você ter uma ideia, ó Pessoal que comenta sempre ali, ó É... Então vamos lá O nosso amigo de Cleido Rider Fantástico Vamos dar like aí, pessoal Somos mais de 8000 no grupo O grupo tá na descrição, tá, pessoal? Quiser entrar É gratuito Tá na descrição lá Se é bem-vindo, tá? Baixa o Telegram E entra no nosso grupo lá Tranquilo, ó E me siga no Twitter também Tá tudo na descrição aí Bom É... Vamos chegar a 1.000 likes Valeu Show de bola Valeu de Cleido Show de bola O André LS É... É o melhor que tem Show de bola E o Rafael Nosso membro ali Sempre tem alguns membros Que ajudam muito o canal aí De coração, né? Então Nosso amigo Rafael Genzer Genzer, né? Show demais Valeu O Tássio Gomes O Tássio Gomes O melhor que tá tendo Show de bola Miguel Souza O Miguel Souza Seu canal é muito bom Acabei de lucrar 23 mil points De FIFA points Points De coins, né? É... Ó Você já veio Já caiu fora dos FIFA points Só que o seu celular O seu computador ainda tá querendo te jogar pros FIFA points Então 23 mil coins, né? Vamos colocar assim É... Valeu, mano E o rei das três Estamos juntos Me coloca no próximo vídeo Show de bola Ele tá aí Valeu Daqui a pouco a gente vê mais alguns Ó Vamos seguindo aqui Vamos lá Então o Thiago E o Silva, tá? Muito bom Show de bola Ele tá mais ou menos aqui Os 13 mil Vou dar uma olhada 13 tem, tem Ó Vendendo, hein? Tá nos 59 Ó Tem uns de 12 aqui Mas tá 13 13 mil Vamos ver os... Ó 11, 12 13, 250 13, 500 Seria aqui Tá? Aí você vai ter que fazer uma Um filtrinho ali Opa Vamos fazer um filtro aqui Pra ver quantos que tem De 13 e 500 Bom 36 Vendendo, tá? 13, 500 Vende Demora um pouquinho mais Vendo Mas se você quiser algo mais seguro 13 250 Isso, ó lá 13, 250 Seria uma venda Inclusive eu encontrei vários Abaixo de 9 mil coins aqui, ó Vamos dar segmento aqui Ó 13 Aqueles de 12 já foi Vamos ver Lance Então vamos lá Então a gente já sabe Que aqui, ó Ó 11 Vamos lá 11, 250 Ó 11, 500 11, 12 13, 500 Vamos dar Já penso na venda, tá pessoal? A diferença de 2 mil coins Ó 11, 250 Deixa eu ver Isso, ó Mais um aqui Vamos ver se a gente consegue vencer Ó Mais um aqui Beleza Pode ver que tem os lanças mínimos lá Ó Que é o que o pessoal lança É o 1,700 É o 1,700 É essa a nossa pesquisa, tá? Eu tô aqui no lance Porque ele vence vários lances também Mas o ideal é sniper, tá? Sempre sai de 7, 8 mil coins aqui 11,700 eu não pego Mas 11,250 seria o bom aqui Então tirando ali, ó Tem um de 10 aqui Vou dar 10 ali 250, tá? Nunca deixo fechado lá Que chama atenção Então Só é técnica de venda De compra Enfim Ó 11, 250 Tá subindo coisa Estão tirando lá Ou eu tô vendendo alguma coisa Depois a gente Mostra lá os vendidos, tá? Tá vendo? 5 minutos 8 e pouco Vou dar aqui 9,500 E vamos acompanhando, né? Tem um de 11 lá Tem um de 10 aqui Então lance tem bastante, tá? 11,250 Pode ser que tire? Pode Aí você vai acompanhando por aqui, ó 13 Imaginemos que já não tem Ó lá, ó 13 já não tem Então abaixo de 11 aqui Já é o ideal, né? Ó 12 e pouco, mano Aqui, ó 11,500 Vou dar aqui Ó Tá vendo? Tá lá em cima Deixa eu ver aqui Ó lá, ó Já não Eu vou subir aqui, ó Porque ele Se eu deixar lá embaixo O pessoal vai tirar Tá? Então deixa eu segurar aqui Ele vai lá pra cima Vendendo a 3 ali Então, ó Vamos colocar aqui, ó Pronto 10 e pouco Show Né? 13, 13 Saíram mais 2 de 13 aqui Então A gente já sabe que tem Comprar abaixo de 11 Tá bom? Pra vender a 3 Até 11,250 É aceitável Ele tá vendendo, tá? Então, ó Só aqui, ó Snipando ali Beleza? Não tá difícil Sempre sai um outro aqui Dá pra você pegar Não perca a paciência, né? Isso daqui é uma paciência A virtude, hein? Do trade ali Beleza? Então, ó Tem que ficar só Nessa aqui Eu só não fico Porque a dica É o canal aqui O vídeo, né? Só pra passar a dica Então, aí é de cada um É o tempo de cada um aí Beleza? Então, ó A gente vai alterando aqui Então, vamos no cubo Outra questão, ó O cubo Ó Esse daqui, ó Show Aí você vem aqui, ó Vem nesse daqui Tranquilo? Mais ou menos 18 mil coins Esse daqui, tá? E ele sai barato Aqui também, viu? Tem lances de 10 e 500 Vamos ver 18 Ó Ó Ó Tem 16 Ó Tem 16 17, 18 Vou pegar 16 E tem mais um aqui, mano, ó 16 17, 18 Tá vendo, ó Ele encontra mais barato, tá, pessoal? Peguei a 16 ali, ó Tem até mais um aqui de lance Mas ele sai mais barato, tá? Então, temos que aproveitar Eu lancei um que eu comprei a 11 E dos 11,250 Até foi lance, ó 8 minutos Lance aqui é um pouco Mais complicado Mas vamos dar, né? Se tiver abaixo de 15 Como eu encontrei Aquele de 11,250 Ó 15 e pouco Eu vou dar ele aqui Porque ele vende a 18, né? 13 minutos Tá aceitável Aqui ainda Podemos tentar ver Nesse vídeo mesmo, ó Vamos dar mais uma olhada Vamos ver até se eu já vendi O meu lá, né? Ó Beleza Ih, fica snipando, pessoal Sempre aparece Olha lá, ó Estão tirando de 16 Isso aqui É muito bom Porque 16 Vocês já viram Que 16 aqui Tá vendendo, né? 16,250 16,500 Beleza Então tinham 2 aqui no mercado Eu já consigo lançar a 18 Eu vou lançá-los já, tá? Então vamos lançar aqui 18 Ou 16,17,18 Sempre uma diferença de 2 2.000 coins, né? Você sabe que tá no lucro, né? Então, ó Beleza Podemos vender até um pouquinho mais caro Mas eu vou deixar Esses Malen, pessoal 10,250 Vendendo a 12,250 Ou 12,500, tá? Isso aqui é muito fácil vencer Beleza? Demora um pouquinho pra vender? Demora Mas a cada lance A cada passada De uma hora De uma em uma hora Você vai atualizando no mercado E aí você consegue vender Tá? E tem vários aqui De 10,250 Agora já estão dando 10,750 Mas não se preocupe Tem muito, tá? Se você ver no mercado Que tem Você pode lançar aqui, ó 12,500 Faça um teste, né? Eu lancei no grupo lá Antes pra vocês, né? Então, ó Faça teste, ó 10,12,500 Né? Se eu lançar 12,250 Eu tô no lucro Porque eu ganhei No lance, né? 10,250 Que é o mínimo dele, tá? Em lance Beleza? 10,250 Lançando a 12,500 Beleza? Ó Vamos fazer o seguinte Vou olhar lá Os vendidos Ó Já vendemos aqui Vamos dar uma olhada Vamos lá Ó Tá vendo? Um cubo 18,500 Já vendeu Beleza? Que eu paguei 11 E que 11,250 No lance Ok? E já vendemos aqui Então aqueles de 16 É certeza de venda Tá? Então é certeza Ó Outro que tá bom Vou passar aqui Outro que tá bom Este e os outros Também Formos que eu passei Nos vídeos anteriores Excelente Da seleção da semana Tá? Inclusive esse também é da seleção da semana Tá? Mas ó lá Tem dois holandeses Então tá fácil O filtro holandês aqui Vocês já viram, né? Só você vir aqui, ó Vamos dar uma olhada Vamos lá Então aqui Holanda Beleza? Informe Pronto Tá? Tem dois, tá? Qualquer um deles aqui No mínimo Deixa eu ver 10, 11 Ó, 11 Tenham mal, hein? Não, é esse daqui, cara Deixa eu ver aqui Esse já não era nem pra tá Deixa eu ver 14 Ele já não era nem pra Vou comprar, hein? 11 Ó lá, ó Ixi, vou tentar comprar aqui Pra vender a 13 Ah, tá 40 minutos Não tem importância não Vamos tentar vender Porque é o único que tá a 11 aqui Se não me engano, tá? Então vamos tentar já lançar ele aqui, ó Vou lançar barato, tá? 11, 13 Uma diferença de 2 mil coins Beleza? Beleza Só pra tirar ele Mas não é o caso, tá? Deixa eu ver 11, 500 Aí já vai aparecer uma linha Aí, ó Tá vendo, ó Show de bola, tá? E isso aqui aparece 10, 250 no lance Tem que pegar pelo lance Porque o descarte é mais barato, tá bom? Aliás Aliás Se não me engano Deixa eu ver aqui É isso mesmo, tá? 10, 250 É o mínimo dele aí É porque tem uns 8, 1 aí Que é 9, 900 Que também tá valendo, tá? Mas vamos manter só por hora Os acima de 8, 2, tá? 8, 2, 3, 8, 4 Principalmente 8, 4, né? Qual que é o 8, 4 que eu posso mostrar aqui? Eu já volto lá nos vendas, tá? Ó Um deles, tá? Tem os outros lá Que eu mostrei nos vídeos anteriores, tá bom? Uma Jork, ó Show de bola Esse daqui, ó Tava mais ou menos aqui Tá saindo bastante Tava mais ou menos 15, 500 Deixa eu ver aqui 15, 500 É isso mesmo, ó 15, 500, tá bom? Ele sai bastante Tem lance de 13, né? Pra baixo Então dá pra dar uma olhada aqui Tem alguns lances E tem, ó Ó Saíram mais uns aqui Vamos tentar pegar aqui, ó Se nós colocarmos aqui 13, 14, 15, que é 13, 500 Dá, hein? Sempre sai aqui Até 11 Vocês viram vencendo 11 Lá no vídeo anterior, tá? Tá no... Tá na descrição aí Link É um dos links aí Da descrição 13 Uh, ó Sai bastante Aí tem que ter agilidade aí Beleza? Vamos lá nos vendidos Só pra gente mostrar aqui O que tá vendendo, né? Então aqui A gente já mostrou Aqui já mostrou 15 Ele tá 15, 500 agora, tá? Mas como a gente compra 12, 11 ali barato Já vende por 15 pra dispensar logo E aí vem o Malen 12, 500, 10, 150 comprando Sempre façam testes, tá? Não vai fazer aqui Vendendo todos Sem fazer testes Vendam dois, tá? Opa, vendeu? Siga, tá? E aí vamos seguindo ali O que mais? Ó, Malen Ó, todos 12, 500, tá? Aqui mostramos no grupo Pagamos 20 mil, né? Mas consegue comprar até mais barato Compramos a 20 Vendemos a 27 Agora tá 30, ok? Tiago Silva, ó, mesma coisa Mostrei, mostrei Já vendeu um 3 aqui Esse daqui eu não mostrei ainda Mas aparece aqui, tá? Tem 7 mil coins 8, consegue comprar Vender já Uma diferença de 2 mil coins Na venda tá fantástico No mínimo 2 mil coins, tá? Então, muito bem Ó, e vende bastante, hein? Esse tá vendendo bem Ó, olha só Show de bola, hein, mano? Show de... Encontra... Isso aqui foi tudo lance, tá? Abaixo de 8 mil Tudo lance, ok? Ninguém dá nada pra isso aqui A menos que seja investimento Mas no horário que estamos mostrando Com certeza Não dá pra vencer vários, tá? Venci e já joguei ali A mesma coisa, ó Vou mostrar também isso aqui, ó Mas a mesma coisa De 12, 250 A 13 aí Alcançável, beleza? 12, 250 vendendo E o Leno Já vendendo alguns Por 11 Esse aqui eu paguei 400 Vídeo anterior, tá? 400 Quem viu o vídeo anterior Tá na sequência, beleza? Igual novela Não pode perder nenhum capítulo Então compramos aqui Os defensores Lembra que eu falei Defensores prateados E tal Da liga Então é isso aqui Beleza? 400 Já vendeu no mínimo 1.700 Tem mais? Eu acho que é isso aí Por hora, ó Tem mais Ó, tô buscando 11,500 desse 11, ó Logo vende, tá? Faz 36 Faz alguns minutos Que eu lancei aqui Antes de terminar o prazo Ele vende Eu vou zerar Beleza E a gente vai acompanhando aí Enquanto isso Vamos nos lanços aqui E vamos ver por quanto tiraram Olha lá Então tiraram aqui Ó, 10,750 Ó, tiraram a 12 Tá 13, né? Ó, pagaram no compre já Ó, 14,500 Tá vendo? Então às vezes Tem aquela técnica Que eu já mostrei Comprando barato Ao invés de lançar 13 Que é o preço de mercado Lançar 1.500 a mais Né? Pode ser que um ou outro compre Tá? Então é muito bom Aqui, ó Já ganharam no lance Olha lá 12,750 Tá 13, tá? Então levaram aqui a 12 Porque querem usar Ó lá 15,000 O que eu falei? 15,000 Tá 13, tá? 15, ó 2,000 a mais Aqui, ó Tá? Então se o cara comprar 9 Ah, dá pra lançar 13 Beleza Mas vamos lançar um pouquinho a mais Se não vender, eu baixo Mas às vezes vende, tá? Então muito bem Ó lá, ó 12 e pouco Lançar 13 Seria o preço, né? Ó, mais um aqui Ó, 15 Tá? Deram o lance até 15 Então show, né? E o cubo tá vindo ali Por 15,500 Vale 18,500 18,250 Por ali Vamos dar segmento aqui Pra finalizar Pessoal Muito bom esse daqui, tá? 13 dá pra comprar Tá? Vamos ver se ele mantém ainda Aos 15,500 Vamos lá Ó Ele mantém Olha quantos tem aqui ainda O pessoal vai lançando Tem que aproveitar Porque o pessoal vai jogando Tanto no mercado Que eles mesmos vão estragando O trade, ó Já tem lance de 14 ali Então os caras que vão lançando Quando tem bastante assim É, ajuda também Tá? Porque aparece Olha quanto tá saindo E sai muito Sai muito, tá? Vamos lá Vamos dar segmento Tira aqui Vamos deixar o ouro ali E vem Sancho Ótimo também pra trade, tá? Neste momento, ó Se nós olharmos aqui, ó Ele tá mais ou menos aqui É a mesma faixa lá Que eu já venho mostrando Porém ele é um pouquinho Mais caro Mas a técnica é a mesma 27, vamos ver aqui 26, ó Já tem bastante aqui Beleza 25 nele aqui, então É 25, tá? 25, 250 25, ok? Ó, já tem 3 Já tem 3, ó Tem um lance de 24 Eu deixo Mínimo dele é 3 e pouco, tá? Então às vezes sai muito barato O pessoal quer lançar E lança errado Ou lança Sem perceber Lança 20 Lança 18 15 Dá pra comprar ali Facilmente, ó 25, 250 Vendendo, tá bom? Fácil, fácil, fácil Vamos dar mais uma olhada Ó, só ficou mais um Então tá vendendo agora 25, 250 No mínimo, tá bom? Show de bola Outra aqui, ó Que eu acabei de mostrar As vendas lá Então vamos ver na prática As formas de compra aqui Então vamos lá Ele tava mais ou menos 11, 750 Que foi o que eu vendi todos, né? Vamos ver se ele aumentou 11, 750 Ó, tem um só aqui Acabou de lançar Vou dar uma olhada aqui nos 11 Tem ali Aqui é 9, tá? Até 9 Ó, 10 Não, 9, 750 Seria bom Vamos ver como que tá 12 Nele aqui Que já 11 já foi Deixa eu ver 12 Se tem bastante Tinha bastante aqui Vamos ver Ah, agora não tem, hein? Muito bem Então vamos Possivelmente a noite Fica até mais caro um pouco Vamos dar uma olhada Bom, 12, 250 Bom, 12, 250 Vendendo Então a gente pode pegar aqui Mais ou menos Até 9, 10 10 10 10 10 Pra vender a 12 Beleza? Então até 10 aqui Dá pra pegar Snipe, tá pessoal? Tentar sniper Sempre sai algum aqui Sempre sai, tá? Então tem que ir acompanhando aí Podemos olhar aqui 11, 750 Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Sniper um aqui Tem alguns lances, tá? Então vamos nos lances aqui, ó Vamos lá Um lance por aqui mesmo, vai Então uns 10, 250 Vamos lá 10, 500 12, 500 Ó, 10 Vamos ver esse aqui Ver se a gente consegue Ver uns 10, 250 Ó, mais um aqui 10, 500 Não Ó, 10 Vamos dar esse lance aqui Embora seja Chama atenção ali, ó Vou dar aqui 10, 11 12, 250, né? É Vamos lá Mais um aqui Show Mais um aqui Beleza E vamos entrar por aqui agora Vamos ver o que nós temos 10, 500 Não 10, 10 Vem ali, ó Tem um de 10 ali Show Tem ali Já tô Vamos ver se tem mais alguns Que presta aqui, né? Ó, estão dando ali 10, 10 Vou deixar Ele aparece uns de 9 e pouco Colocou 8 aqui E aí Dá pra vencer também, tá? Ó, o cara tabelou aqui Vamos passar aqui, ó Só não vou ficar muito tempo nele Senão vai dar um banzinho aqui Aí não é legal, tá? Vamos aqui, ó Vamos lá Novamente Opa Ó, lançaram aqui 11, 750 Beleza Então é aquela questão, né? Pessoal Comprar Abaixo aí Diferença de 2 mil coins ali Pra vender, tá? Outro legal aqui, ó O Leroy Sané Então, ó Sané também fácil, tá? Mesmo raciocínio aqui 11, 500 Esse tem bastante, ó 10, 11, 500, ó Será que eu busco uns 12 nele aqui? Já foi Bom Muito bom, hein? 11, 500 Deixa eu ver 11, 750 Olha, tem um ali Vamos ver 12, então Vamos ver nos dois Deixa eu ver no dia, hein, mano Ó, 30 Vem no dia, hein? Então, é aquela questão Saiu de 10 ali Vocês viram? Show de bola, hein? Deixa eu ver aqui Próximo aqui do Série, não Legal Daqui a pouco Esse vai embora também Ó, olha 11, 500 Show de bola Ó lá Os menuzinhos Tá meio puxado aqui Tô competindo com Wi-Fi ali Então Ó, vendeu 4 Vamos dar uma olhada Pra ver o que foi Vamos ver se fosse Ó, vendeu, tá vendo? Pagamos 16 agora, tá? Então é aquela questão, ó Vendeu aqui também Lembra que eu falei Que ia vender? Ó, vendeu todos ali Né? Praticamente, né? Tá vendendo, né? Mas, ó Começou aqui Legal Ó, já vendeu aqui Tá bom? Vamos zerar aqui Boa Daqui a pouco eu vende ali Vou tentar vender Aquele de 11, 500 Que é aquela técnica Que nós utilizamos, né? Ó Ah, tão tirando aqui, né? Ó, o cubo Eu vou dar 16 nele ali Aqui por hora não Mas, ó Aqui já tão, ó Tirando Eu não vou competir Eu vou deixar, tá? Porque eu consigo Só, é... É... Vencer aqui Com outros Ó, 11, 500 Ó, acabou de sair mais um Acho que o 11, 500 É aquele que tava aqui Ó, já foi, né? Então, 11 12 vendendo, tá, pessoal? Esse aqui sai bastante aqui Ó, 11 eu não vou, mano 11 não Mas, ele sai mais barato, tá? Ele sai mais barato Fica de olho Tem lance também Vou passar o último, então Pra vocês aqui, ó Aqueles que tem uma Pré-disposição melhor Pra sair no mercado aí Tá, pessoal? Então, aí Mas, peguem a dica, né? E tenta com outros Jogadores ali Beleza? Ou mais um aqui, ó Esse aqui, 12, 500 12, 150 Ó Tá, já aumentou um pouquinho Tá nos 12, 750 Fantástico 10, ó Então Aqui já não tá ruim, não É 10 11, 12 Quase 13 Ali, ó Tem mais um aqui Será que ele consegue vencer? Ah, tiraram lá, hein? Será? Não tem importância, não A gente vai dando aqui os lances Buscando uma venda ali A 13, né? Então, ó Aqui o cara tabelou Um outro Ele vai vender, tá? 10, 15 Opa 10 11 12, 500 Ó, tá vendo? Esse daqui que é bom Esse aqui tinha bastante, mano Vai, 9, 700 Tem Snipe também, tá? Tem mais lances lá Mas eu vou deixar 13 Deixa eu ver aqui, ó Vou ver abaixo disso, ó Olha 12 12, 500 É, ele vende Mais 12, 750 Olha, mais um aqui, ó 12, 750 Tá vendo como ele sai bastante? Sai bastante O pessoal tá vencendo o lance Já tá despejando no mercado ali Então É essa questão, né? Tentar pegar Ó Mais um de 12, 750 Beleza 10, 750 10, 11, 12 Aqui tá no lucro, hein? Geralmente ele sai aqui mais barato, tá? Se tiver paciência E tiver Disposto A vencer aqui Bastante Tenta aí Tá? Melhor aqui A partir das 9, 10 horas, tá? Que é onde O mercado vai Pegando fogo ali Então Dá pra fazer até umas 3 horas 3 e meia ali Quem tem mais tempo Consegue fazer, tá bom? Sempre paralelo aí Com o seu Ó Vendeu mais 2 aqui Vamos ver se é o Leno Ah Olha só O que eu falei Tá vendo, ó Pagamos 11, né? Já vendeu aqui, ó Certinho Falei que ele não era Era um bicho estranho ali Não, ele não fazia parte, tá? Então O holandês ali 13 aqui 11, pagamos 13, já vendeu Ó Mais um Leno ali, tá bom? E vamos vendendo os osos aqui Vamos zerar Zero Não tem erro, tá, pessoal? Não tem erro, tá? Vamos ver os Bom, aqui Vamos ver que o horário, ó Vencemos aqui, ó Olha, mano Vencemos aqui Eu vou tirar os outros Beleza Ó Deve vir mais um Deve vir mais um Eu vou lançar esses aqui, ó 10, 11, 12 Ó 12, 250 já estaria no lança Mas eu não estrago o trade, tá? Então, ó Vamos fazer Ih, ó O melhor dele aqui É isso aqui, ó De todos que eu mostrei, ó Tá? O mínimo deles Porque o pessoal lança barato Ah, eu quero lançar 13 É, 13 Ó, o cara Lança barato Tá vendo? Então, erra ali Lança 9 Ou 8, 7 Enfim Oh, realmente quer lançar barato mesmo 10, 11, 12 Eu já estaria no lucro, tá? Quer ver que vende agora ou não? Ganhei no lance, hein? Quer ver ou não? Vou lançar 12 Só pra vocês verem, vai Só pra vocês verem, tá? O restante Vamos pelo preço de mercado Qual é? 12, 750 Certinho? Já no lucro Mais que 2 mil coins aqui Mais um aqui Desconta 5% a cada venda, tá? Ó, 12, ó 10, 11, 12 Isso lança, tá? Um você vai perder Outro você vai vencer Ó, vencemos mais um aqui, ó Já vamos lançar? Vamos lançar já lá Então, pegando aqui Já lançando lá 11, 12, 750 Que é o preço neste momento Sugerido, né? Beleza? Sugerido ali no frasquinho Ó, já vendeu ele aqui, ó E vendeu mais um Vamos ver qual foi? Ó, os dois, ó 12 e o 12, 750 E vai vender todos lá Beleza? Pessoal, erro aqui? Não Deu certinho, tá bom? Show de bola Não tem erro Se vocês quiserem aí Dá pra fazer mais aqui Dá pra vencer vários lances, ó 12, 750 Beleza Forcei uma venda aqui Então, ó Por isso que demorou Outro venda lá E você vem por aqui, ó Vamos tentar vencer mais uns aqui O que os caras fazem? Estão fazendo Vencendo a 10 aqui Até abaixo de E Estão lançando a 12 Não é legal, tá? Vocês viram que tem vários lá Então, isso aí estraga o trade, né? Ele está 12 12, 750 Isso? Isso Então, ó Aqui Tá na zona Favorável, né? Aqui já não, ó Tá? Aqui já o cara Dá uma vaciladinha, né? Não é Não assiste o FIFA Trade Pessoal, fala nisso Deixa seu like aí, tá bom? Deixa sua inscrição ali Beleza? Só você ler aí Na telinha da inscrição Inscrever-se Se você quer novo Vamos lá Vamos se inscrever Deixa seus comentários Eu vou lendo aí Nos próximos vídeos Tá bom? Então, aqui, ó Já, com certeza Já vendeu o meu lá Porque eu já não tem mais 12, 750 Então, já vendeu aqui, ó Será que são todos eles? Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá Foi, ó Vendeu mais um Leno, tá? Aqui faltam só mais dois Tá, ó E esse aqui vai vender também, tá? Ó lá 11, 750 12, 750 12, 750 E o teste 12 Vendeu na hora, tá bom? Nem caiu lá Já vendeu Certo? Zerando aqui Beleza Mais fácil que isso, pessoal Só eu fazendo na conta de vocês E algo impossível, né? Ó, deve vir mais um aqui, hein? Deve vir mais um Vai vir sim, tá? Vem facilmente Eu vou deixar E vamos em frente, tá, pessoal? É... Espero que vocês possam aí Lucrar com essas cartas que eu mostrei É... Eu só vou mostrar mais uma vez Aquele cubo Porque às vezes ele sai bastante aqui E... Pessoal, não dá nada Pra ele aqui Mas pra trade Ele tá excelente, tá? Então é fácil filtrar Beleza? Independente da plataforma Nunca guardem o preço Por favor Nunca guardem o preço E sim o item Tá bom? Aí você vem aqui, ó Vamos ver lá 16, tem? Não 17 18 18 Opa É o preço, hein? Só tem um É o preço Tá bom, pessoal? E aí a gente vem aqui, ó Vamos ver os lances Vamos lá Ó, aqui já não... Ó, tem... Danadão de 13 500, né? Depende muito ali Ó, mais um de 10 Eu vou dar o preço que eu venci Ah, tá nos 15 Vamos acompanhando, tá? Isso eu vou trazer pra disputa ali Se eu tiver... É... Com paciência Beleza? Vamos lá Tem umas técnicas... Técnicas, né? Pra vencer o lance ali Mas aí a gente vai falando aos poucos Beleza? Acho que tá bom por hora, pessoal Vamos... Ó, 18 Saiu 17 aqui, ó Olha como tá saindo, tá? Inclusive, tá saindo Eu vejo esse daqui também, ó A gente tira aqui, ó Ó, esse aqui era mais ou menos 21 Vamos ver se tem algum Vamos lá 20 Ó, eu só tenho, hein? Eita Lançar agora, hein? Ui, eu só tenho 20 22 e 500 Vamos ver 20 21, 22 22 Olha, mano Vamos testar? Vou testar, hein? Vou pegar aqui Não é o correto a fazer, hein? Que o preço dele Normalmente é 21, tá? Mas Como tá ali só um 20 e 500, né? E exatamente ele A gente vem no lance aqui, ó Ó, tão dando 20 e 500 Ah, então tá bom Pegamos certo ali Por hora, né? Tem alguns aqui Pessoal, aparece abaixo de 17 Esse aqui Muitos Ó, 18 seria algo legal, né? 18, 500, 8, 9 21, 22, né? Aquele de 22 Vende, tá? Não se preocupa não Neste momento, tá? Que é o que Ó, já foi um Não É aquele que eu comprei Acho que é isso, né? Só ficaram dois Dentro dos 50 minutos Então, satisfatório, pessoal Sempre, sempre, sempre Dá pra fazer um lucro ali Vamos ver se tiraram aqui Acho que já tiraram alguns Ó, venci outros Ó, mano Caraca Venci mais Três aqui, ó 12 e 750 Viu como tá fácil, pessoal? Fácil demais, tá? 10, 10 e 10 12 e pouco, tá? 12 e 750 Beleza, ó Já dá pra lançar aqui um Lançar outro Não tem erro, tá? Isso aqui, ó Fazendo lucro Com vocês aqui, tá? Com vocês aqui Então, ó Já lança Opa Deixa eu só entrar lá novamente Acho que já Até já vendeu um, ó Tá vendo, ó? Um não Deve ter vendido os dois Se duvidar Deixa eu ver aqui Logo vende, tá? Deixa eu ver o Samson Logo vende também Aqui nós lançamos agora Também logo vende Vamos ver aqui Se vai vender agora Vamos ver Logo ele vende, tá? Não tem Ó, pronto Já vendeu Eu tenho mais um pra lançar Vou lançar agora aqui Acompanhar Né? O mercado O ritmo do mercado, né? Bom, pessoal Valeu por hora Só fizemos mais um Um VIP Um VIP aí pra vocês Tá bom? Espero que vocês possam Lucrar bastante Tamo junto Um abraço